Um texto que eu li do senador Cristóvão Buarque, essa semana, deu uma entrevista sobre um determinado tema, mas uma partezinha do discurso dele me chamou muita atenção na questão de que eu não vou conseguir traduzir as palavras do senador, mas a ideia era o seguinte, não faz sentido e nem funciona tentar canalizar a economia para onde você quiser, para onde você quer ir. A economia tem vida própria e ela caminha. Então, pegando um gancho, uma palavrinha do que o Rodrigo colocou, que a internet se modifica a cada dia, como a questão da nossa vida em sociedade, da questão de como a economia se direciona. Então, eu acredito muito nas palavras do senador. Eu vejo que o que é importante, agora já colocando algumas pitadinhas do que acontece no mundo, mesmo na comunidade europeia, que ela é muito regulada, muito regulada, muito centralizada em Bruxelas, muito centralizada também nos países grandes que dominam a comunidade europeia, mas, de alguma forma, eles só dão uma certa linha. A economia caminha. Então, não adianta uma discussão, quando a gente começa a discutir sobre OTTs e Telcos. naturalmente, pessoal, se nós saímos daqui, porque nós estamos no setor, as pessoas que não entendem nada do que a gente está falando aqui, mas elas entendem do uso do serviço, de como aquilo vai modificar a vida delas, naturalmente isso vai levando para o caminho do que nós vamos ter no futuro. Eu vou fazer um quote também de uma discussão que eu tive com o secretário-geral da OIT, quando ele veio para o Brasil, ano passado, eu acredito, é um chinês, ele se chama Hu Lin Zhao, e eu estava conversando com ele sobre a questão de governança da internet. Coisinha simples, super tranquila, todo mundo tem a mesma opinião, vamos assim dizer. E ele me falou assim, eu perguntei para ele, por que a China parou de discutir, e se quem acompanha a questão das discussões internacionais, a China, depois de 2012, depois de uma conferência que nós tivemos em Dubai, em 2012, sobre os regulamentos internacionais e telecomunicações, quem se lembra aqui do setor, foi uma grande discussão, o Rodrigo estava lá, né? Assinamos juntos aquele negócio. Eu perguntei para ele, por que a China saiu de uma forma mais ativa da discussão? Aí ele falou assim para mim, porque o governo chinês está pensando em 2.120, eu não estou pensando mais em 2.020. Por que eu vou pensar em uma sociedade que tem 5 mil anos, eu acredito? Por que eu vou pensar em 5 anos de discutir governança da internet? Eu quero saber o que vai ter em 2.120. Então, aí eu começo um pouco a minha apresentação. Para onde nós queremos ir? Um pouco como eu falei na minha introdução. Para onde nós queremos ir? Nós, ocidentais, nós não temos tanto assim esse pensamento chinês de pensar 2.120, mas, de alguma forma, os países pensaram até 2030. Está bom, né? Se o Brasil pensasse em 2030, estava excelente, né? Estava sensacional. Por onde é que a gente vai chegar? Então, eu quero discutir um pouco para vocês onde é que a gente quer chegar. Quais são os desafios que nós temos? Colocar um pouquinho a pitada da questão histórica, porque tudo que um país, ou uma região, ou uma cultura faz, ela faz baseado no que... na sua cultura, o que ela já fez. Infelizmente, essas mudanças, essas disrupturas, elas são difíceis. Então, o Brasil tem o seu passado, uma coisa que nos alavanca, mas também nos prende. O que nós podemos pensar é, quanto mais buscar objetivos maiores e tentar melhorar o que já fomos e continuar do que de bom nós temos. As políticas públicas sobre o ATT e as possibilidades de desenvolvimento, eu deixei um último slidezinho sobre a questão crucial, que eu acho só tem uma palavrinha sobre o que é a questão das OTTs e Telcos. De novo, muito rapidamente, se vocês não conhecem, entrem no site das Nações Unidas, existe um banner específico. Eu copiei aqui porque eu não achei o objetivo em português. Então, eu copiei em espanhol, que é o mais próximo do que nós temos. Mas, com certeza, de alguma forma, deve estar traduzido. É porque as seis línguas oficiais das Nações Unidas, o português não está. São esses 17 objetivos. Eu acho que é muito interessante para que a gente tenha uma ideia para onde os países querem chegar. eles estão trabalhando sobre, de ter muitos temas, muitos temas que, de alguma forma, fazem parte do nosso dia a dia. A questão da fim da pobreza, fome zero, tem aqui, saúde, educação, igualdade de gênero, a questão da água, energia sustentável, trabalho, indústria, redução das desigualdades, cidades sustentáveis, produção responsável, ação pelo clima, vida submarina, vida do mar, ecossistemas terrestres, paz, justiça, instituições sólidas, e aliança para alugar aos objetivos. É muito interessante, pessoal, se vocês puderem, tiverem tempo, darem uma olhada nos objetivos do desenvolvimento sustentável. Eu acho que, de alguma forma, tem que guiar o pensamento de todos os governos, como é que nós queremos chegar. E cada governo, cada país, cada cultura, vai escolher o melhor meio para atingir os objetivos. Eu listei dois, a questão que eu já falei na introdução, a qualidade, a qualidade do ensino e o trabalho decente. A questão que eu vejo aqui, também pegando um pouco o que o senador Cristóvão Buarque disse, nós podemos tentar fazer assim, tem uma grande divisão entre infraestrutura de telecomunicações e a educação que cursa em cima. A gente vai na lei, artigos 60 e seguintes, o que é valor adicionado, dessas discussões. Saindo daqui, não importa muito. Hoje eu converso com muita gente fora do setor de telecomunicações. Eu acho que é muito saudável nós fazermos isso. Porque as necessidades das pessoas, elas não querem saber se existe um serviço de comunicação multimídia que está prestando para ela ou a empresa tem uma autorização de serviço telefônico fixo comutado ou tem uma concessão. Isso não importa. Importa que é o seguinte, eu quero, na minha escola, acessar conteúdo da biblioteca do senador americano e como é que eu vou fazer isso? Pessoal, é isso que importa. Nós, eu falei na minha questão de abertura, nós somos meio. Comunicações é meio para atingir esses objetivos. todos eles. Eu acho que a vida em sociedade impõe que nós busquemos atingir isso. E, lógico, a gente ganhar o dinheiro honestamente, trabalhar num setor, buscar sempre melhorar e a questão da decisão de uma vida num sistema capitalista, é assim que nós temos que fazer. mas, de novo, buscar chegar aos objetivos e entender que a água vai seguir para o mar. Não tem jeito. Você pode dar uma direcionada aqui, uma direcionada ali, mas ela vai romper as barreiras e vai chegar lá. Por que eu estou dizendo isso? É para introduzir um pouco a ideia que eu tenho e é que a ideia que os próprios países estão fazendo. Existe uma... É que nem médico. A medicina é muito empírica. Sempre foi. Existia um sintoma, o médico achava que era uma coisa, testava com alguma coisa que deu certo, se não deu certo, testa com outra. Então, eu vejo que a maioria dos países estão testando determinadas ações e aí entra o que o André e o Rodrigo colocaram sobre princípios da ação regulatória do governo, a questão da liberdade, a questão de somente atuar em problemas de mercado, tudo isso. Mas, se nós formos ficar aqui discutindo, todas as ideias, de alguma forma, vão seguir o mesmo caminho. É que nós temos que possibilitar que os agentes econômicos façam o seu trabalho e ofereçam o que a economia, o que as pessoas desejam. É isso. Então, eu acho que o principal para as empresas, uma visão minha e que está acontecendo também, é que cada vez mais você tem que buscar, trabalhar mais na parte de estratégia e marketing, buscando para onde você vai. infelizmente, para mim, como engenheiro, e acho que é o Ronaldo também aqui na mesa, não é, Ronaldo? Nós dois somos uma raça em extinção, mas... É. Mas a questão que eu vejo aqui, do lado social, do lado do interesse, é o que deve nortear as ações, tanto do governo, quanto das empresas. quais são os desafios nesse caminhar, vamos assim dizer, da economia nos próximos anos, nessas discussões com relação a investimento e infraestrutura. A grande divisão de OTTs e telcos que falam eu invisto na infraestrutura para você cursar na minha rede. E a OTT fala assim, tudo bem, mas eu faço tráfego, porque senão não teria tráfego. São discussões muito relevantes, eu talvez não seja a pessoa ideal para comentar sobre elas, eu acho que tem pessoas aqui que têm um conhecimento muito maior da questão da estratégia de uma empresa. Mas, voltando à minha linha principal da minha apresentação, é, não importa, vocês acham realmente que um grupo econômico que tem uma telco vai ficar oferecendo só infraestrutura? Ou vai esperar a definição de um governo para saber o que é infraestrutura, o que é conteúdo? Não. Se ainda existir retorno somente na oferta de o que nós hoje entendemos, é porque tudo muda, o que hoje nós entendemos, o que é telecomunicações, voz e alguma coisinha, mas, se isso dá retorno, vou continuar fazendo. Se daqui a pouco toda a parte da receita migrar para o conteúdo, é lógico que o meu grupo econômico, que tem capacidade de investimento, tem capacidade de alavancar investimentos na parte de conteúdo também, e, ao mesmo tempo, as empresas de conteúdo, quando começarem a ver que necessitam mais, também vão investir em infraestrutura. Então, as discussões que nós temos hoje, todos nós discutimos vários itens, e eu acho que a gente poderia ficar falando sobre o OTT e aqui durante três dias seguidos que dava, pelo menos ao estudar o que eu ia falar aqui hoje, uma hora eu fiquei tão cansado que eu falei assim, meu Deus do céu, tem tanta coisa sendo discutida que, se não, eu vou ficar louco, eu não vou conseguir falar nada e eu vou escolher, então, uma linha do que eu gostaria de contar para vocês. A minha linha é a economia vai encontrar a sua solução. O que nós precisamos fazer como atuantes, tanto da empresa privada quanto do governo, é tentar direcionar isso para atingir os objetivos e, no meu ponto de vista, deveriam ser os objetivos de desenvolvimento sustentável em 2030. Colocar um pouquinho sobre o que, de alguma forma, faz com que nós estejamos aqui neste momento, em 2016, e o que isso vai direcionar o nosso trabalho no futuro. O Brasil, e eu não vou falar agora, mas, de alguma forma, todos os países da América Latina têm culturas semelhantes, toda a maioria dos países têm leis gerais na época da privatização do setor de telecomunicações, na década de 90 do século passado. Alguns países já estão mudando seu marco legal. Então, isso tudo, às vezes, a gente critica muito. eu gostei da fala inicial sobre que nós temos que comentar coisas boas também. O que o Brasil fez nesses quase 20 anos de privatização, essa estrutura que começou em 1995, um pouco antes, com a introdução da emenda constitucional, lá em 1995, depois da lei mínima, depois da licitação do satélite, aquele negócio que entrou depois, que era o celular, mas era pouca coisa, banda A, banda B. O Levi, aqui, fazendo um coach com o Calazans, lembra bem disso. Mas, isso trouxe para que nós, hoje, em 2016, nós temos uma legislação robusta, ela tem estabilidade e previsibilidade, ela dá para nós a maturidade para propor mudanças. Então, o trabalho do setor de telecomunicações, nosso trabalho, o governo, junto com as empresas privadas, junto com a sociedade, ele chegou e levou o Brasil a um grande momento, uma grande possibilidade de pensar no futuro. Então, essa estabilidade é que trouxe todo esse trabalho muito bem feito nos últimos anos, e eu acho que foi muito bem feito, teve muitas discussões, mas o setor, ele, entre outros setores de infraestrutura, fez muito bem o seu papel desde 1997, com o estabelecimento da Lei Geral de Telecomunicações, que modificou a prestação de serviços no Brasil. O que nós podemos pensar para frente, então, baseado nessa estrutura que nós temos? A relação OTT e Telcos, na minha visão e baseado nas experiências em outros países, uma situação é estímulo à competição. A competição, ela é a grande reguladora da economia. Então, isso, voltando um pouco naquela questão que a água vai para o mar, isso leva a uma possibilidade do governo construir determinados canaletas, pontes, dutos. A questão do estímulo à competição é isso. A partir do momento que eu faço uma análise de um processo de fusão ou um ato de concentração, o que o governo está fazendo? Ele está direcionando para onde vai aquele mercado. Então, eu acho que fica muito claro, inclusive, vou dar um exemplo aqui do México, que o México fez uma mudança constitucional o ano passado. Ele mudou totalmente a prestação de serviço baseado no estímulo à competição. No México existe uma empresa que detém 97%. Se tiver alguém aqui da empresa que eu estou falando, pode falar, mas o México tem uma empresa de telecom que é monopolista e foi uma tentativa do governo de estímulo à competição. Você vê como é importante esse ponto? e estímulo à competição também entre os provedores de serviços de telecomunicações, como hoje é definido no Brasil, de acordo com o artigo 60 da Lei Geral e seguintes, e as empresas que, de alguma forma, utilizam isso. Eu, aí eu vou tirar um pouquinho a minha visão de uma agência onde os Estados-membros são os países, mais é importante com que, inclusive, cada vez mais, a diferença entre o que antigamente se falava que era telecomunicações e, de alguma forma, tentou-se criar tiques como alguma coisa a mais que englobasse, cada vez mais as pessoas não conseguem mais reconhecer o que é a coisa ou o que é a outra. Então, a competição também deve se dar neste caminho. Sendo muito claro, estímulo à competição e análise do mercado relevante numa determinada definição para que o que é oferecido seja oferecido de uma forma equitativa entre os agentes econômicos. E equilíbrio e diminuição das obrigações entre os agentes. Se você tem o estímulo à competição como base da sua capacidade de oferta de serviço, naturalmente, a regulação ex-ante, ela vai passar para uma análise ex-post. Naturalmente. Se você não tem a competição, aí você precisa agir, como eu falei, voltando ao exemplo do México, é um baita intromissão na economia mudar a Constituição para falar o que é prestação de serviços de telecomunicações. Ou alguém acha diferente. Se você vai mudar a lei máxima de um país, é porque aquilo é muito importante para o país. Muito bem. Chegando a isso, nós temos as possibilidades. Então, nós estamos com o nosso passado que dá uma base para que a gente analise o setor hoje. Tenha uma linha baseada na competição para que direcione as decisões dos formadores de política pública, que não só é o governo, a agência reguladora, mas também os entes privados e a sociedade civil organizada, no sentido que direcione isso, é o slide anterior, e quais seriam as possibilidades que vão surgir? principalmente nós, no nosso país e na América Latina também, nós não temos uma sólida indústria de infraestrutura de telecomunicações. Nós não produzimos equipamentos de uma forma massiva. Nós seguimos outras, mas nós temos uma grande capacidade de inovação, de geração de conteúdo, de movimentação movimentação da máquina que leva à criação de novas aplicações, de novas possibilidades de crescimento econômico. E isso, de alguma forma, leva também à necessidade da otimização dos investimentos baseados na inovação. Então, essas são as possibilidades. eu acho que, tentando fazer um resumo, temos o nosso passado que dá a base para o futuro, toda essa questão de ter uma linha mestra que o Brasil vai optar por ela, por isso que eu falei que existem outros países que estão optando por essa questão da competição, da questão da inovação, tudo isso, para o futuro, e que a economia segue o seu caminho direcionada para os objetivos do milênio. Essa é mais ou menos o que eu queria comentar com vocês e eu deixei aí o último slide para falar que existe um grande, o maior, vamos assim dizer, item por detrás de tudo do que nós vamos ter no futuro, que é isso aqui. Esse é o queixo. Para onde vai o dinheiro? Voltando ao início da minha fala, quando eu conversei com o secretário-geral da OIT, sobre o que ele falou que a China está pensando em 2.120, se vocês forem notar, a China está criando uma internet do B, tudo o que tem fora ela está criando também, com a quantidade de pessoas que ela tem, ela pode fazer isso. E, ao tema da governança da internet, tudo isso gira, pessoal, para onde vai o capital? se uma empresa controla ou não controla um determinado mercado, se eu tenho capacidade e força econômica para intervir em uma determinada solução, se o Estado está pensando ou não, como o Levi disse, nessa grande taxa tributária que nós temos no país, nós temos uma grande oportunidade de rever isso. porque de onde eu tiro o dinheiro do setor de telecomunicações e coloco aonde? Será que isso é o mais eficaz? Mas também para as empresas que estão atuando em diversos países e o dinheiro circula? Então, isso aqui, eu gosto muito de romance policial da década de 1930 dos Estados Unidos, que é Dushel Hammett, Raymond Chandler e tem uma máxima nisso que fala o seguinte, quem é o culpado de alguma coisa? Qual que é a saída? Procura o dinheiro. Procura para onde ele vai que você vai achar onde que está. Então, a minha última mensagem é a seguinte, além de tudo isso de buscar, nós também temos que entender que esse pequeno cifrão aqui, ele é muito importante na análise das decisões para o governo para tentar utilizar esse dinheiro de retorno ao bem-estar social, que isso é o papel dos governos, e as próprias empresas que precisam e têm como objetivo maximizar o seu lucro e o seu encame. Então, é importante também na questão da discussão entre OTTs e Telcos, sem, tirando um pouco a capa de governo ou a capa de empresa privada ou de OTT ou de Telco, é a grande discussão está o seguinte, como é que eu vou aumentar a minha receita e a outra pessoa que está tentando aumentar a receita dela também? Como é que isso vai gerar? Isso é que movimenta a economia e vai dar resposta para a gente nos próximos anos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.